O potencial da cultura do bambu movimentou a sessão plenária na Assembleia Legislativa do Paraná. É necessário uma política de incentivo, de estímulo, de fomento, a pesquisa. Deputado, lembrando que o bambu é essa planta que tem vários outros. A lei de agosto de 2022 que instituiu no Estado do Paraná uma lei de incentivo à cultura do bambu. Essa lei, na verdade, teve iniciativa do deputado do Estado de Goura, do deputado de Goura. A planta tem crescimento rápido, cultivo barato, não precisa de agrotóxicos e pode ser usada desde a alimentação até a construção civil, como explica a presidente do Centro Brasileiro de Inovação e Sustentabilidade. O bambu é uma espécie rústica, é a espécie vegetal que mais cresce. O Brasil apresenta há mais de 20 anos uma balança comercial negativa. Nós temos déficit, então a gente importa artigos de bambu. Então, veja, em um histórico de 20 anos, a gente tem 138 milhões de dólares importados de artigos de bambu, sendo que o bambu está presente em todo o bioma brasileiro. Inclusive no Paraná. No Paraná a gente tem a espécie nativa ali da região do Parque do Iguaçu. Então, o que acontece? Todo esse projeto agora que foi aprovado e sancionado pelo governo do Paraná, ele é um diferencial por quê? Porque o bambu pode ser utilizado com alimento, com 30 dias, depois com dois anos como biomassa, como geração de energia renovável. A gente tem exemplos no Brasil muito bem sucedidos, lá em Pernambuco e também no Mato Grosso, em usinas de etanol de milho. Nós também podemos utilizar o bambu na indústria da construção civil, como móveis e madeiras de bambu. Você pode utilizar também o bambu como roupa. Então, ele é extremamente versátil. O Paraná sai à frente com essa lei, agora que foi sancionada em agosto. E o que a gente pretende? A gente pretende pegar essa vocação que o Paraná tem em organização de cadeia produtiva e também essa vocação que o Paraná tem de exportador de madeira e colocar o bambu como uma alternativa. Então, quando você olha para o mundo inteiro, você vê a China como referência a bambu. Mas depois que sai a China, quem é que vem? O Brasil. A gente tem mais de 200 espécies. O bambu pode ser utilizado até em reserva legal, considerando as espécies. E o Paraná é um dos principais estados que importam. Agora, com a lei, a gente vai mudar isso. Porque a gente vai começar a produzir e produzir também para exportar. O Brasil tem mais de 200 espécies de bambu. E o estado do Paraná é o primeiro a aprovar uma lei que incentiva a produção. O projeto que foi aprovado, de iniciativa de vários deputados, ele propõe uma política pública de incentivo à cultura do bambu. Pensando o bambu para a construção civil, para a recuperação de solos degradados, para a indústria textil. É uma planta fantástica e que é pouco explorada no nosso estado. Então, a gente vê que o Paraná, com a sua matriz agrícola, ele pode sair na frente de outros estados do Brasil, fortalecendo, de fato, uma política pública, com incentivo, com apoio, com pesquisa, com distribuição de mudas para os agricultores, para a gente fortalecer toda essa cadeia produtiva. A gente tem potencial de exportador, de beneficiar a planta, já criando produtos, e também favorecendo espécies nativas do bambu. O bambu tem dezenas de espécies, muitas delas são nativas, estão aqui no nosso solo, e podem ser, então, fortalecidas mediante políticas públicas. A gente tem que ter, sim, de fato, o envolvimento do estado, do poder público, para que os agricultores e as indústrias possam se fortalecer no nosso estado. O Brasil é um país que tem, como cultura nativa, o bambu. Porém, ainda ele é muito mal utilizado, do ponto de vista de aumentar a nossa margem de produtos que possam ser fabricados, produzidos, tanto que, embora nós tenhamos uma grande produção de bambu, nós, basicamente, importamos, manufaturados com bambu. O bambu produz piso, produz tecido, produz soluções para a construção civil, e nós aprovamos uma lei estadual de incentivo à cultura do bambu no Paraná. E hoje, o secretário da Agricultura, do Roberto Ortigara, ele instalou um grupo de trabalho, que, na verdade, formará uma Câmara Técnica, justamente para poder promover esse incentivo do fomento à cultura do bambu. São muitas as aplicações, é mais uma fonte de renda para o agricultor paranaense, além de que ele, industrializado, também gera emprego nas cidades. Legenda por Sônia Ruberti